Eu não lembro, eu coloquei personalizado, foi? Não, não tem personalizado não. Qual carro você recomenda? Não. Eu vou de Osiris, cara, porque eu gosto de Osiris, mas pode ir de qualquer um. Eu vou de Entity, mano. A corrida é meio troll, não é muito... Ah, eu vou de Entity. Pra sempre Entity. Então bora lá. Simbora! Meu dinheiro tá chegando perto de Osiris. Coloquei o Cabal... Caio... Eita, desgrama. Quase não saiu. O cowboyzinho. Cowboizinho? É. Chapéu de cowboy. Se liga na estrolada. Tá. Ficou com algum objeto de papel lá? É, é por aí. Eita. Eita, bagaceira. O cara saiu na frente ali, mano. Caraca, bugou o checkpoint. Caraca, mano. Tá um zigue-zague da porra aqui. Não bugou o checkpoint não pra você? Não. Caraca, bugou pra mim. Ah, merda. Um desses aí vai cair, né? Aham. Ah, achei, achei. Tchau. Acharam. O foda, mano. Ah, merda. Eu fui de cara no ônibus. Pensei que ele era... Desgraçado. Pensei que o ônibus era de boa, mano. Foi no ônibus. É. Pensei que era de papel. Me fodi. Ah, desgrama. Tô me levando. Acharam já. Eu tô abrindo a porta pros caras, velho. Caraca. Só o babaca que tá ligado na parada. Caraca, os caras tão me impressando na parede, mano. Sai, filha da puta. Acharam aqui. Ah, mano. Tô passando todo mundo. Porra, eu tô em segundo. Porra. Essa rampa é troll, né? Porra. Que isso? Merda, não. Não. Consegui, foda-se. Consegui. Ah, não, velho. Quase que eu pego aqui a parada. Primeirão, mano. Porra. Você pegou o checkpoint? Peguei. Tchau. Caraca. Tchau. Suspeito, otários. Adeus, otários. Não vou conmorar, não. Ué? Ah, não, não. O filha da puta tava me empurrando aqui. Deu pra fazer um checkpoint no céu? Ah, pra você tá aparecendo no céu, é? É. Ah, é porque eu coloquei rampas aquáticas. Você não viu na thumb, não? Ah, eu vi, é. Pode crer, mas eu... Pra você não aparece, né? Que merda. Caraca, não aparece pra mim também, não, velho. Que zoação é essa aqui? Ih, o cara passou lá. Puta que pariu. Passou como assim? O cara... Apareceu as rampas pro cara e ele passou. Caraca, vem agora. Eu vou restaurar aqui pra ver se aparece. Pois é, ficar fazendo isso. Ah, velho. Merda. Que triste, velho. Eu testei a corrida, tava... Aparecendo as rampas... Ó, o cara já terminou em primeiro. É, apareceu pra ele. Eu acho que só vai aparecer pra primeira pessoa que tiver contato com ela. Se eu não me engano é isso. É, pode crer. Não, mas eu tava em primeiro. O cara me passou. Eu sou suado, não sei se eu sou suado. Acho que sim. É, é ele mesmo. Que droga, velho. Caraca, velho. Eu vou restaurar de novo, mano. Ah, devia ter se colocado GTA e daria pra ir no jato. Do que se chegar no jato, você ia terminar a corrida. É. É, eu vou tentar dar um Robrease aqui pra ver se flui. Tem umas paredinhas de azul lá em cima que impede que dá pra roubar. É, eu coloquei isso aqui já pra espeso, né? Mas... Eu vou tentar. Você previdiu o seu próprio roubo. É. Caraca, mano. Isso que é ser burro, cara. Puta que pariu. Caraca, quase consigo, mano. Que isso? Tô fazendo... Tava fazendo um allride nessas coisas. É. É, ué. Não, nada a ver, irmão. Caraca, velho. Que viagem isso aqui, mano? Puta, ninguém vai terminar. Eu vou terminar, velho. Eu já achei um jeito de dar um allride aqui já. Eu tô observando essa zoeira aí. Observe. Observe e aprenda. Esse cara tá mandando mensagem aqui. Eu escutei. O que é o f***? É, ele não deve ter entendido. Só tô te seguindo pra ver o que você vai fazer. Você nem sabe onde eu tô? Eu tô na sua frente, meu irmão. Não. Não é você, não. Não, não dá a ver. Caraca, me acharam já aqui. Achei, não sei o que. Cadê você? Tem uma mansão da hora aqui, vem atrás. É, eu acho que é aquela mansão do Devin e Maloria, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, não, mano. Que burrice. Ih, 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 ih. Conseguiu? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu passei embaixo direitinho, tá ligado? Aham. Eu passei perto também da primeira vez. Isso aqui não fluiu. Caraca, mano. Que viagem. Caraca. Vai, mano. Vai, mano. Ah, não, véi. Tava muito mais diferente aqui. Caramba, véi. Era pra ter renderizado as paradas aqui, mano. Que isso. É, bugou, véi. Que loucura. Tem que pegar bastante velocidade. Eu acho que eu vou ser o primeiro a conseguir, mano. Você tá tentando pra onde? Peraí, no mesmo lugar que você inventou lá. Não, filho da puta, cara. Foi você. Filho da puta, eu ia conseguir, mano. Caraca, que viado, véi. Eu tava indo direitinho, eu ouvi o checkpoint nos meus olhos, cara. Foda-se. Filho da puta, me atrapalhou, mano. Ah, véi. Eu tava quase conseguindo também. Eu também consegui, otário. Ah, onde? Só se liga, só se liga. Vai, vai. Não. Eu vi você. Não acredito. Não acredito. Não acredito. O mal é que o carro, quando vai chegando, ele vai virando de lado. Tá acontecendo isso com o seu? Aconteceu umas duas vezes. É porque o morro, ele... Morro, sei lá, essa porra aí. Eu consegui! Foi o primeiro. Consegui, porra. Eu devia. Eu devia ser o primeiro. Seria eu. O segundo? O segundo. O segundo? Se fodeu. Não, eu também. Ah, véi. Se não fosse o suado lá, eu ia chegar aí primeiro. É. Não? Não? Ah, mano. Eu não vou conseguir, não, véi. Vou ficar aqui pra sempre. É, uai. Caraca, tem alguém que conseguiu aqui, tá na minha cola. Desgama. É, eu tô ligado. Ai, consegui, porra. Ah, que merda, mano. Se mais um cara que conseguiu é em NC, véi. Velho, vai na direção certinha do ponto que você consegue. E não precisa ir lá de trás, não. Eu fui do segundo morro. Da parte já mais baixa possível. Tem uns gar... Um... Umas árvores aqui que é de pedra. Que atrapalha. De pedra, impossível. Vamos lá. Caramba. Deixa eu ver. Agora vai. Deixa eu botar na sua cara. Agora vai. Agora vai. Agora vai. E aí? Aí, porra. Ah, merda, o NC, não. Vai, vai. Tá tocando. Eu tô longe ainda, mano? Não, dá tempo, dá tempo. Puta que parola. Cebo nas canelas. Caraca, mano. Eu não quero tocar em cebo, por favor. Tá perto, tá perto, tá perto. Vai, vai, vai. Você tá mentindo, mano. Ah, não, Meiji. Que porra, cara. Tá perto. Vai, 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 vai. Não. Não. Porra, cara. Primeiro NC que eu tomo nessa porra. Ah, hoje. Primeiro do dia hoje, né? Do dia. É, do dia. Do dia. Amor. ัd Oites. Oh, agora o dia. Saladinho. latticeC trump. пот seu konservat estado. Seis número em子ón, você tá meg catholicionada. Aí, vai, vai. Eu tô! Tchau! Me target. Eu tô!